Eu fico a meditar nos atos que cometi, dos erros que eu vivi, das histórias que destruí, Mas hoje eu me vejo, em um novo começo, numa nova estrada, onde agora eu venço, venço as acusações, Venço os maus olhares, mando os meus versos, rolhando os sete mares, eu tento não fazer, Como fizeram comigo que quando era pra ajudar, me deram foi o tiro nas costas no chão, Fiquei na minha solidão querendo achar uma resposta pra aquela situação no meio do meu fim, Jesus estendeu sua mão e me tirou da lama, me trouxe a salvação parceiro, Hoje eu encontrei a minha felicidade, larguei até o pecado, encontrei a liberdade, Jesus me aceitou, Jesus me resgatou, pois foi para a liberdade que ele me libertou, Deus tu és poderoso, vem então me salvar, Deus tu és poderoso, ajude este lugar, Deus tu és poderoso, salva esta nação, que no momento precisamos é de solução, Parceiro eu hoje, eu encontrei a minha felicidade, larguei até o pecado, encontrei a liberdade, Jesus me aceitou, Jesus me resgatou, pois foi para a liberdade que ele me libertou, Eu vou falar pra você, e para os meus mano, que mundo tu vive, tu és o desumano, Que ao invés de ajudar, só sabe apontar, criticando, olhando, querendo nos humilhar, Olhe pra dentro de si, e veja onde está errando, eu quero ser teu amigo, E tu não está acreditando a falta de amor, nos faz ser um idiota, que fica cego, Tô cego, que se torna tão boboca, a realidade é essa, estamos sem visão, Quem tu feres não é a mim, e sim a teu irmão, então repita parceiro, e faça como eu fiz, Que no vive o começo, da minha diretriz, parceiro eu hoje, eu encontrei a minha felicidade, Larguei até o pecado, encontrei a liberdade, Jesus me aceitou, Jesus me resgatou, pois foi para a liberdade que ele me libertou, parceiro eu hoje, Eu encontrei a minha felicidade, larguei até o pecado, encontrei a liberdade, Jesus me aceitou, Jesus me resgatou, pois foi para a liberdade que ele me libertou, Deus tu és poderoso, vem então me salvar, Deus tu és poderoso, ajude este lugar, Deus tu és poderoso, salva esta nação, que no momento precisamos, é de solução, Parceiro eu hoje, eu encontrei a minha felicidade, larguei até o pecado, encontrei a liberdade, Jesus me aceitou, Jesus me resgatou, pois foi para a liberdade que ele me libertou, Parceiro eu hoje, eu encontrei a minha felicidade, parceiro eu hoje, eu encontrei a minha felicidade,